Gente, como não gostar desse cachorrinho, olha que sabido! O que ele faz com meu pé? Olha! Quando ele coloca a mão! Quieta, rapaz! Quieta! Desamorei seu pé! Como é que pode, gente? Olha! Ai ai! Ele acha que não faz cosca, vai ficar mordendo meu pé! Ele acha que não faz cosca, vai ficar mordendo meu pé! Esse meu pé tá tudo sujo! Com boca de cachorro! Esse menino! Olha aí! Tá doido da cabeça, esse menino! Tá doido! Me segura que eu tô doido! Eu quero subir num pé! Eu quero subir num pé! E...